como sejam o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A humanidade tem no homem o epicentro das suas ações e preocupações, focado na tarefa de proteger, proporcionar e permitir às populações o exercício livre dos seus direitos, onde quer que estejas. Essas responsabilidades passaram a ser dos Estados em relação aos seus cidadãos. A democracia e outros modelos apareceram como mecanismo de organização política para o desenvolvimento dos países. As Nações Unidas, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, têm desempenhado com muito afim a sua tarefa de defesa e de promoção dos homens, que hoje ganha cada vez mais novos valores com essa dignidade e adeptos à sua defesa. Permita-me endereçar, por isso, os meus parabéns às Nações Unidas, por mais deste aniversário, pelo esforço, trabalho que tem vindo a desenvolver no cumprimento da sua missão de promover os direitos humanos e pela grandeza à escala global que conseguiu conferir a esses valores e a dignidade. É por isso que países como o nosso, que pela liberdade, paz e democracia lutaram, nunca podem tolerar atitudes e condutas que destroem as nossas conquistas democráticas, no tangente ao respeito da dignidade humana e dos princípios de boa convivência entre os homens na sociedade. Cada Estado tem o dever interno e internacional de contribuir para o respeito dos direitos humanos e, sobretudo, a sua promoção de 1948 a esta parte, muitos valores foram reconhecidos por todos como universais e, com efeito, carentes de proteção com vista à sobrevivência de todos nós, refiro-me ao direito ao homem ambiente, direito de desigualdade entre gêneros e a promoção da mulher nas sociedades. Temos, por essa obrigação, que esforçar muito no sentido de encontrar a estabilidade no nosso país para melhor se empenhar na promoção de desenvolvimento e políticas de bem-estar para a nossa população. O nosso país tem ainda a maioria dos direitos humanos consagrados por respeitar e proporcionar aos cidadãos. Devemos, por isso, constituir como nossa prioridade a estabilidade política e o investimento na pessoa humana. Assim, deixo à reflexão e à consideração dos senhores deputados a tarefa de encontrarmos como ajudar ao nosso nível, o respeito e o desenvolvimento do nosso país. Com essa pequena intervenção, também gostaria de propor à Assembleia Nacional Popular, através dos senhores deputados, que a Guiné-Bissau venha a ter um Dia Nacional dos Direitos Humanos e completa a vocês, enquanto deputados da nação, para fazer uma lei que proporciona esse dia como Dia Nacional do nosso país dos Direitos Humanos. Muito obrigado. Com essa intervenção, não sei se os partidos políticos têm alguma coisa a dizer, eu dou dois minutos a ter um, máximo três. Augusto Regal. Você já está cá? Ah, está, eu já vejo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Felicitar a Assembleia dos Direitos Humanos por este dia tão importante para a humanidade, para a paz, para a estabilidade e, sobretudo, para a distância. Mas nós, absolutamente de acordo com a proposta que presenta a Barça, de ter criado o Dia Nacional dos Direitos Humanos, e não pensa como líder de bancada do Madem, na reunião restrita que não teve, com representantes de Nações Unidas, com representantes do Secretário-Geral, e para a piedade de Izeia, portanto, nota d'alba primazia de que o Madem apresenta da proposta. Obrigado. Apoio G15. 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 Obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou corrigir o nome, Sérgio. Não corrigi, não corrigi, é que é o problema. É, tudo é detalhado. Nisso, na cena dos colegas que há de CDI, falam como o papel de direitos humanos se torna na modernidade uma obrigação. Uma obrigação não só de consagrar o Sérgio Manon no papel dele, do Zé Guilherme há muito tempo nas Nações Unidas, mas efetivamente realizar esse propósito de defesa dos direitos humanos. Sabia de que lá, enquanto humanista também, nós estamos de acordo com a Guiné-Bissau e o livro de TNR, com lei que TNR designou um dia como dia de direitos humanos. Muito obrigado. Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, colegas e deputados. Bancada do Grupo Parlamentar do TNR, que está perfeitamente de acordo, foi adotado um dia, suma-dia nacional dos meios humanos. Muito obrigado. Bancada do G15. Obrigado, Presidente. Cumprimento a todos os deputados presentes aí na sala. E para felicitar, Presidente, com essa iniciativa, que havia hoje um dia muito especial, que desde dezembro de 1948, que as Nações Unidas resolve declarar a declaração universal dos direitos humanos. sobre o governo e o primeiro presidente que falam em parte, barbárie humana. Tudo está acontecendo na Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde é que o homem se perdeu de dignidade, de licença de não existência própria, civismo, maltrato, é como é indivíduo, é fácil, é a declaração. Uma espécie de constituição de todo o país do mundo. Que direitos que está a tempo de proteger? Liberdade de expressão, liberdade de cansamento, liberdade de criatividade. Na base de que lá, também, carga africana de direitos humanos. Direitos humanos, independentemente de que se é de cada partido, que se é dívida, mas lá que não está contrariado, tipo uma chefe de vara comunica, lá que não tem interrompamento, um interrompamento. O que é que define, que licença de não existência. Qualquer tipo de discriminação é para combater. Minoria tem que respeitar, e tem que ter votos, e tem que definir. É a maneira que o deputado de União da Mudança fala. Ideia e pagina de saúde também, se não ocorre o país para ter um dia nacional, para aprovar uma resolução, de dia nacional de direitos humanos. E naquela, dia sumaós, por exemplo, na escola primária, secundária, pode indecinar o que é que é o direitos humanos, para poder reduzir, abusos, casamento precoce, por exemplo, discriminação contra a mulher, crianças, e, enfim, um ser leitos de direitos. Tudo de não-constituição, e de um artigo oitavo, não está falando de legalidade democrática. Você viu o artigo 29 de Constituição, e está falando como, ela em si, uma cláusula aberta. Não só o que declararam na Constituição, e está aceitando todos os direitos humanos também, e faz uma recepção automática de que mandam as internacionais. E é um aspecto que manda, tudo parlamentar exibido e junta, para não ser unido, com as certas tentativas, com as certas derivas, de violação de direitos humanos, para não sermos, para não sermos, a violação de direitos humanos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, líder da bancária do MADEM G15, PEA e IGC. Líder da bancária do PEA e IGC. Obrigado, senhor presidente. Tanto a nós, a nossa plena mente de acordo, com essa iniciativa, de, através de uma resolução, criar um dia nacional. E, por depois, o dia internacional, também, e pode ser um outro dia, que, o dia sacado, algo que está falando de, direito, liberdade, garantia, de cidadãos, só por ir ouvindo. não pensa, talvez, esse aspecto técnico, que, o senhor, que a CBC, gabinete próprio, do presidente da Assembleia, poder analisar, e de ouvir, um data, que está procurando, e não coincide, o que é a nossa, se não é o outro, mas que não tem, se base de sustentação, para paletar a via, para a via de tal, tal, mas, e fundamental, para a CUS, não está colaborando, perfeitamente, com outros, colegas, diputados, também, bancada parlamentar, do PNC, não está de acordo, para nós, através da resolução, definir, 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 porque a CUS vai promulgar, não sei, para, que tem um dia, nacional, de direitos humanos, de que a nós tudo, naquele dia, independentemente, de não for políticas, para não convergir, não falar, esse não dia, a nós tudo, porque democracia, a nós que falamos, democracia, então, se não falar democracia, não se fala de liberdade, liberdade de expressão, liberdade, portanto, de cada um, expressar, que tem, em si, órgãos de comunicação social, portanto, para ter essa liberdade, para com, censuras, a órgãos de censuras, e outros, portanto, violações de direitos humanos, que nós achamos fundamental, pensar ali, bom, também, sim, que não falar, sim, que ganha eleição, portanto, é, mano, de capa de pai, por si, do mundo. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Há uma proposta, aquela proposta de regada, para a madame de 15, apresentava, mas me está a largar ainda mais, por acorde para a madame de 15, que tem um programa de regada, que tem um grupo de parlamentares, que tem participação de parlamentares, para refletir, ainda na sessão, essa proposta, que não por bem, que uma resolução, uma lei, uma resolução, compensa, que é por proporcionar um dia, como o dia nacional, de direitos mais na diminuição. Portanto, não concordar, está designado, por grupos, é, por grupos parlamentares, de partidos de publicação parlamentar, até será que, nós juízes, que estão na gabinete, vai, de um dia, e por ele conceder, por concordância, que é a aceitação, de todos os partidos de publicação parlamentares. Muito obrigado. A OSS, não trabalha para o período antes de não revir, não vai para o debate, sobre a situação política vigente, que lhe acabou a prova na comissão permanente. Por isso, não penso como, todos os deputados estarem, para além de que eles têm missão de serviço, da Assembleia Nacional Popular, não repudi, encarecidamente, para todos os deputados, que a pensei, no comportamento, que ninguém percebe, para ter nenhuma necessidade, ou uma comunicação, para fazer, mas está rima. Mais a três horas de tempo, três horas de tempo, mais dividido, para cinco anos, tem outra gente que eu gostaria de proporcionalizar, de dividir proporcionalmente. Três horas de tempo, para não seguir, nesses três horas de tempo, porque hoje, não comecei, com boa permissão, que, orçamento, da Assembleia Nacional Popular. para trabalhar, povo elegindo para trabalhar, povo elegindo para trabalhar, e eu vi, provavelmente, o que eu estava ali. e eu vi, o que eu estava ali, não paga multa? Essa que é parlamentar, que é o tempo. Ok, proporcionalmente, perdem de sete, terá tanto minuto, madame de terá tanto minuto, perdem de terá tanto minuto, afu terá tanto minuto, perdem de terá tanto minuto, não me perguntar, terá tanto minuto. Bom, qual é foi? a vos que engenheiros, leitrotécnicos, contando rápido, ou diplomar, ou negocio? Um agrônomo, ou engenheiros, leitrotécnicos, é rápido, vai, vai, vou fazer, é, contando, sim? O que é a proposta, de proporcionalidade, o que é a proposta, de proporcionalidade, é que é a proposta? Um agrônomo é que é a proposta, não, não perdem a quatro, porque é coragem dessa, não, não, não bem, não! E tem que recontrar a decisão? Tem, papiers, papiers. Não, não vai proceder, papiers. Não, não vai proceder e sentar. E tem alteração. Diga que é um óbvio. Não tem problema, alteração, não tem problema. Não tem problema. A gente não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Quem é que tem telo me inscrito? A gente tem que me inscrito. O que é a organização interna do Balcão? O que é a organização interna do Balcão? O que é a organização interna do Balcão? Bom, eu não penso como ir de praxe, porque a Comissão tem que integrar, porque tem a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, etc, etc, e que é por que ficar fora. E que é por que ficar fora, tem que estar dentro. E a Comissão Especializada Permanente de Direitos Humanos. Que é dirigido para o Nogarande e o cunhado, Regino Carlos. Alguém pedir palavra? Regal, não pedir palavra. Não. Sim. 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 Sim, sim. Não tem que ter entendimento, por favor. Presidente, primeiro, para assinar a Comissão, a 9ª bancada, não caixa de acordo para o tempo dividido proporcionalmente, de maneira que falaram. Não tenho feito vários debates ali, e que foi caro. mas, se bem cedo consenso, mas sim queira partilhado, não misturava proporcionalidade entre atame no outro aspecto. Se vou ter 20%, vou ter 20%, para outros fundos acabei papeci 30%, assim, não só podia intercar. E que é para mim disso, é um bancada, e papel, outro papel, outro papel. Normalmente, em algum momento, onde é que a bancada não usa, se 12% ou que tenha de tempo, e acabar, não está bem o ano de bancada não vai ter anção. Porque não pode haver. Sim, por pressão. E não vai ter fim. Sim, por isso é que tem um entendimento de bancada já, por favor. O que é que está na lei? E essa? A ministra é para cumprir o que é que está consignado no regimento da Assembleia Nacional Popular. Por isso, eu não começava, gente reclama, não está bem, mas não vai somar, mas não vai onde. Mas o que é que está na lei? E essa não propõe. Agora, hein? É? É isso que a cantiga, a mangue conversa, por exemplo, a gente. É. É. Vem ver. Vem ver. Vem ver. Vem ver. Vem ver. Eu estou com ele. Vem ver. Não quero ver o propósito. e depois da tarde o líder de batalha, ele está bem, ele está bem. Qualquer um dia. Seja, para o grupo. Obrigado, presidente. Presidente, que devido a respeito, uma proposta de PRS e tem de maior reflexão e comparação. Está bem ali? Só que apoiam causa o princípio de equilíbrio. De tarde. Se que assim, balançam a desequilibrar para o currário. Se que podem seguir até ontem, talvez é melhor. Até ontem, não pode seguir melhor. Se que assim, os grupos não ficam com medo. São Paulo e o outro, que não tem mais a ideia. Não pode ser. Por favor, por favor. Por favor, por favor, não pode ir ao governo. Não pode ser. Não pode ser fechado, porque não tem mais a ideia. Não pode ser fechado. O que é o artigo? O artigo de Rizeva. Ok, então vamos. Bom, é só o presidente. Presidente, não, eu preciso, talvez, a atenção no caso. Que é não incomodar o lado dos documentos. A mim, a atenção no caso é se a democracia tem que ter eleições para buscar o mandato. E se eu tenho um mandato, se eu tenho um mandato. Então, eu preciso ter um mandato. Se eu tenho dez, eu preciso ter dez. Se eu tenho 40, eu preciso ter dez. Essa é democracia. A mim não pensa como. Talvez não pode, sim, buscar soluções para quem tem deputado correntino Palagos. Mas, e normal, e justo, para ir a partir dos minutos em função de número de deputados de cada bancário. Agora, como é que não é resolvido? Para que é bem tempo. Uma bancada que não fique a batapapia só, que não trouxe o banco. E para, de ouvir. Depois, eu não vou mostrar ali. Vou fazer rapidamente o cálculo, quantos minutos que cada um pode ter. É bem girido. É bem girido, aliás. Juntos cada bancada. Na mesa, como é que eu posso dizer? Para que tenha monotonia. Em termos, digamos, um bancado sobre um batapapia. E para de ouvir. É uma função de, precisamente, que minutos. Não imagina, a PAGC tem mais minutos, é claro. Então, você dá duas, três, PAGC e a papia. Depois, ainda, a função de usar lá, de outro partido. E assim por diante, você dá um equilíbrio, digamos, na debate. Mas, é preciso cada partido dar aquele quinhão. E quinhão, ali, é o seguinte. Nós falamos de 180 minutos. Três horas. Begada? 180 minutos. Naquilo três horas, a PAGC tem 83 minutos. 83. Madem tem 47 minutos. PRS tem 38 minutos. APU tem 9 minutos. União para mudança tem 2 minutos. PRS, desculpa, PND, tem 2 minutos. Agora, o que é possível, o que é possível, o que é possível, e que ele vai partir no nome de bancário, de PNGC, de PUMAR, a NON, não pude dar alguns minutos a alguns partidos que não acha que o PUMAR não pude dar. É possível, portanto, é possível, portanto, é tão fácil, na gestão de tempo, sim senhor. A gestão de tempo, então. Não, 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 não é, não. Não, 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 não. Não, não é. Ela está a competir apenas no partido que partiu, nem acaso o PNGT, a Nona Política perfeitamente atribui alguns minutos a alguns partidos. Muito obrigado. José Carlos, sem palavras, depois o Bremen. José Carlos. Não, eu podia ganhar. Durante, durante, não sei o que você vai ganhar. Espera, espera. Não, ela pediu palavras. Isso é o Zekar? Não, 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 não. Não? Não, 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 não. Suma o Palavra, em이시 quiças. Zekar, está lá para ti. Sim, não, não. Suma o Palavra, em이시 quiças. Ok. Corredor Galil, não vai partir. Não, não, não. Aparei no camarão, deputado, aparei no camarão, aparei no camarão. Aparei no camarão, aparei no camarão, ok. Obrigado, presidente, caros colegas deputados, presidente, pensa que uma exceção, melhor forma de não funcionar, não dividir, continua, nas normas que não funcionam, quer dizer, que tem. Obrigado, presidente, senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores, 27 minutos, por exemplo, para 27 deputados, um ou outro deputado, que mesmo que tenha uma coisa importante que tem a ver esse círculo, que tem a ver esse sentido de Estado, de país, não por cada palavra, porque a mim, o Dampa é na Liga de Bancada. 28 minutos e câncer justo a nós, todos os deputados, cada quem tem esse nome, cada quem tem essa responsabilidade, alunos de estatutos, de deputado, é importante para não dizer liberdade de expressão dentro do Parlamento. Cada deputado tem esse nome, cada deputado tem o direito de pronunciar, hora que me fique, hora que entender, porque não é democracia, democracia e liberdade de expressão. democracia e liberdade de expressão. Ih, seu Estadoığ, você está morrendo aqui, senhoras e senhores, senhoras e senhores, um tempo dasросcarias, saúde, homenage imp consumitam das hornefas, ah, sua, sua, sua хозяева há 9 anos, temperação e informatpolis, um tempo, sim, mas não se inqu portionêmement, para não tomar. Por quê? Não sei o que é que não é propriedade. A nossa, não sei o que é que não é propriedade. A nossa, não sei o que é que não é propriedade. Não é a dificuldade que diz que ele é a boca dele, se às vezes ou passa a palavra um ou outro deputado que não é preferido lhe. Que diz que não está a palavra a pessoa via. Porque é porque tem uma ou outra que deve ser contribuída na exceção de bancária. Importante para não dizer para deputados da Associação de Sinalidade. Cada deputado livre à luz dos estatutos dos deputados. Em cada bancada que tem que gerir deputados. Em termos de intervenção. Na nova bancada, cada um deputado lhe 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 dê uma palavra. Obrigado. Bom dia, presidente. Me se diga o que é que não se não como a pude ir e fazer. Você tem mais do que qualquer outro no Brasil de nós que está ali. Que manda buscar. Aonde, não sei o que é o único que faz. Direto no assunto. Quanto minutos que não é perdoe. Garbatar coisas que passam. E acabou. Novembro, 50 ou 60. É assim que não está posicionado. Não tem paciência. Não me secumpro. Não me secumpro. Aquilo que não está parando. Não para garbatar. O que é que passa? Se eu vou em maioria. Vou caçar na goberna. Vou estar na chocolí, chocolí. Vou desculpando a mim e direto. Todos os índices se entrem com a PNC, Tele47, eles que engalham. Quis minutos? Para eles esquecerem. Nós está já no outro tempo. Se não bate o que é a maioria. E tem nas índices que gasta um bancado. Não fala para ele inteira tudo. Senhor presidente, Oriente acabou puntando com uma comunidade de paz. Não vai direto no assunto. Não para garbatar. As coisas que cada 25 um bom consenso. A mim me secumpro. Outro me secumpro. Se mudar para minutos. Minha linha de bancada é cada um minuto. Pode vir para que ele não tenha bancado. Dirigir. Vou desculpá-lo. Se não me ofende aqui. Vou desculpá-lo. Mas que não vai para minutos. Não vai para pecadores. Se só na sala que tem direito de papia. Mas que não faz minuto. Minuto da 25 na hora. Que horas está bem complicado na dia. Muito obrigado. 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 Presidente. Obrigado. 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 A égalidade do Espírito Santo. Bom, bom, a consertação de mesa, o cara vai limpar o regimento, a consertação de mesa, não vai abrir inscrição. O regimento está na cura de até de artigo, mas não tinha consenso, não vai abrir, mas tinha consenso com uma outra palavra a bancários, a quem que escreveu. Deixa eu ver, por favor, não encontro uma solução de estabilidade, por favor. Não tem lei, não tem lei, mas não falha e regimentar. Algum deputado que teve oportunidade de obter o regimento, não, não, por favor. Olha, de tudo respeito, de tudo respeito, não quero sair nesse. Não quero sair nesse. Segurança, regimento é claro. Por isso mesmo que eu vim fazer aqui proposta. Uma mesa que tem a atenção e fala para não abrir inscrição, não abrir inscrição. Não abrir inscrição, mas em termos de divisão de termos regimento é claro. Regimento é claro, artigo 109.2. Não ler ele. É que manda um pouco de regimento. Um pouco de regimento. Mas não tem a ver com o consenso. O regimento está ali. Não dá palavras de uma maneira proporcional a buscos parlamentares. Manda a deputada ter a oportunidade de ler esse documento. A ver o que não é bom? Não. Não. Não, não, não. Você não pode saber a escritação. Ok. Porque esse livro é claro. Não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 Você levantou o papel com o direito? Lanta, levanta! Por que é que levantou o papel com o direito? Então? É o regimental, camarada! É o regimental! Martina, que até vai poder dar lei, um irmão, que não sei o nome, que até vai poder dar lei, a primeira maneira a fazer... É o regimental! É o regimental! É o regimento do direito, camarada! Não! Quando vai para diálogo, não encontra a solução! É o meu conselheiro para o regimento do direito! Conta-lhe! Sempre! 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 畅! Os demais! Não, não, não vai, não vai, não abre a restrição, por favor. Não abre a restrição, não abre a restrição, não abre a restrição, por favor. Não abre a restrição, siga na pericola. Não, não, não. É um propósito irregimental, irregimental. É um propósito irregimental, 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 irregimental. Não, não, não vai, não vai, não abre a restrição. Não abre a restrição, não vai, não vai. Bota a restrição, bota a restrição, por favor. Nada, dois minutos, cada um. Dois minutos. Máximo dois minutos. Sim, está aqui dois minutos, isso é bom. Se alguém tiver palavra, e depois eu passo a palavra, é outra aqui, é cala. Não, não, não. Não, 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 não. Observez-me em relação à todos os culsos. Ele está no, não vai, não vai, não vai, não vai. Ele tem um problema de 12 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Mas aquele, dá-lhe um som, dá-lhe um, dá-lhe um. Não dá-lhe um outro. Porque ele tem que cruzar por mim, ele tem que cruzar por mim, ele tem que cruzar por mim. Ontem eu vi um amigo que falou que o deputado é só gargalhado, mas não é coisa que ela pôde. Mas ainda não há problema com o corpo do trabalho. Não há problema, não há problema. Esse é o parlamento, esse é o parlamento. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Agora não tem a lista de pereza, não tem a lista de pereza. Não tem a lista de pereza. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. 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 Eu falava duas minuto, parecem como é que ela chega, mas não leva em mínimo três minutos, por favor. Por favor, por favor. E de baixo, tem que começar! É que a mim, é baixo! É baixo, é baixo! É baixo, é baixo! Vamos ouvir o que é? Vamos ouvir o que é? O que é? O que é? O que é isso? É? Vamos ouvir o que é? Vamos! A minha cocaida, é essa! A minha cocaida! E não, não, não para! É, a minha cocaida! Não é repúblico, não é. Não, não, não para porque esse horizonte não é só, né? É, não vai, não vai? Não vai! É, sim! O clima e esse ambiente que você tem que ler é bom! Não tem turismo, não tem proposta de xervo para ninguém. Não, se ele vai falar aqui agora, então damos um outro. Não, 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 tem que ser o telefone. Não vai, não vai. Senhor presidente, vamos pensar que o Manola vai para um assunto muito importante para a vida do nosso país, o debate sobre a situação política vigente no nosso país. Então, para mim, primeiro, é que estou de minuto, o fato fala dois minutos e muito pouco. Para mim, só que eu falo, mínimo três, talvez não pode chegantar cinco minutos. Mas, o que é que a menina sugere, senhor presidente, que é bom para fazer um tipo de enquadramento para não poder começar o debate. Que enquadramento que a menina sugere, cada bancada ou cada partido lhe apresentado, está dado uns seis minutos para fazer esse enquadramento, o que é que está achando sobre a situação política, cada partido, e depois disso, então, que tem abrido o debate. É uma boa proposta, é que até é problema. Mas, se não, é fácil, só assim. É bom, portanto, cada partido tem a oportunidade de fazer esse enquadramento e depois, então, é permitido fazer esse debate. Muito obrigado. O debate, o Júlio, é, mano, a falar do debate. O debate sobre a situação política vigente e não vai se dirigir mais na política do país. A situação política, é, da política do país. Fazer uma intervenção ali, por eventualmente a intervenção, de informações que recebeu de próprios deputados, contrativas. E muito antes, contra mim, deputado na língua. Vou tentar resumir no nosso discurso. Essa é uma pequena introdução. Mas, se eu quero mais, permitir que a líder bancária, 12 minutos, tenta explicar, se possível, para o melhor enquadramento. Depois, antes, não vai para a glória. Abrir o cálculo de proposta. Mas, não, espera. Por favor, direto, para o outro, vai direto. Obrigado, presidente. Não pense como antes não entrar no debate. Bom, vamos ver, o que é o proponente desse debate? Não, camarada líder, foi a liderança de bancária, até porque era debate de urgência. Tudo o bancário está de acordo, sobre a situação política de urgência. O que é que não é o papel da liderança de bancária? O vosso turma está de acordo, tem problemas de rapos, problemas de tudo aqui, sinado. Se tem prova, já tem prova. Declarações que não ouve, de ministro de país vizinho, sobre petróleo. Rapos, espancamentos. E não, recusam-se, que tem prova, mas é levantado. E tudo o que é que está de acordo, e é o mesmo papel, e tudo líderes bancários estão de acordo na liderança de bancária. E até, é tirar, foi o próprio Calíbo que fazer proposta para tirar debate de urgência para uma situação política vigente. E tudo o que é que está de acordo. Por isso mesmo, a situação política vigente no país, e cada quem está ali na Guiné-Bissá, é que está de acordo com o deputado. Agora, se tem fundamento, se tem sustentabilidade, se tem provas, a disciplina não acede. Não é que está de acordo com o deputado. Não é que está de acordo com o deputado, não é que está de acordo com o deputado. Não é que está de acordo com o deputado, não é que está de acordo com o deputado. Não é que está de acordo com o deputado, não é que está de acordo com o deputado, não é que está de acordo com o deputado. Não é que está de acordo com o deputado, não é que está de acordo com o deputado, não é que está de acordo com o deputado. Desculpa, não é que está de acordo com o deputado, não é que está de acordo com o deputado, não é que está de acordo com o deputado. Portanto, são factos que, e bom para não debatir, para deputados ficar esclarecido relativamente, e para a própria população ficar esclarecido, sobre qual tipo de posicionamento de partido relativamente às violações de negócio mexicano. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Terefo, artigo. Cada artigo, Terefo. Sim, invocação do regimento e perguntas à mesa. Cada pergunta? Sim, mas é que nós precisamos de uma palavra. Cada pergunta? Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para não parar de acertar que a Assembleia está na população. Sr. Presidente, não necessariamente, quem proponente desmatéria? Porque, primeiro, tem mesa, cinco deputados poder propõe para ir agendando, apropriamente. E por isso é de mesa, e por isso é de vidas bancárias parlamentares, e por isso é de iniciativa de cinco deputados. E se proponente, é o que tem que bailar. E vai expor tudo que a demanda e pedir para ir agendar. E é a partir disso, que se fosse abrido, é que não dá a sofrimento. Muito obrigado. Obrigado. E vou anotente de nenhum outro outro. A não fazer uma intervenção na abertura da sessão. Com licença, não fazer uma abertura através de um discurso. Mesa faz aquele discurso e Mesa não assume como há uma necessidade de não debater situações vigentes no país. Agora, se é perílico, é que é perílico, não quer ser isso. Porque não foi nenhum discurso. E todos líderes bancárias estão de acordo com aquilo. Todos líderes. Portanto, ir votar e fazer tudo. É a manda de piscina. Portanto, depende de ideia. Obrigado, Sr. Presidente. Para nós, não temos dificuldades de situações. Se a maioria que a gente for não discutir essa instituição política, está tirado. Pronto, acabou? Está votado. Sim, Sr. Presidente. Não vai falar. Não pensa como há, nós, de PNDE. Não fico surpreendido com o aparecimento de este ponto. Análise de situação política vigente do país. Não pensa como há. E não tem mais pontos críticos que não é discutido. A nós tudo vai ser uma resolução quanto à recomendação do plenário sobre e-postos críticos. O que é que é o mercado difícil? Não. Não tem mais problemas. Não é que não sabe. Só uma mansa. Só uma mansa. Outro. O que é que é que é que é como prioridade? O deputado não regala papel de manga dentro de ponto. Qualquer prioridade entre esses pontos. Para outro deputado. A mim pude papel de outra prioridade. Pude falar de aviação civil. O deputado não interrompeu. Eu fui deputado vários anos e várias vezes. E na debate, o que cada quem tem que proporcionar, se ideia em função de situação política. E depois de sair uma resolução, não para, sinta o porcinta. Não, não para, não para. O que é a opinião? É sim, mas. Não, não corre a opinião. Não corre a opinião, o porcinta. Hein? Sim. Apu. Marciano. Apu, PNGB. Não consegue o que é que é que é que é. Obrigado, presidente. Realmente, a nós, nos preocupados, bate innecessário e contemporâneo. Não temer diferentes situações na economia, não temer problema de Covid, não temer situações políticas, situações sociais e, nome em si, também, mais uma vez, neste debate, para não chamar a atenção a responsabilidade que o Parlamento tem e que a nós, deputados, tem. Então, nessas circunstâncias, cá nós notamos a lamentar uma papia de dois minutos ou três minutos, num debate desse, de índole, e muito pequenino, como pode esclarecer, que é que a situação vivente, não é momento. Nós não começamos para iniciar esse debate, não ganha fazer debate. muito obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente. A mim pensa quase que não está tudo na mesma linha, porque, de facto, enquadramento livre e facilito para o proponente. Eu não acabei de ouvir de tomar o proponente e merda. Mas, no entanto, se uma gente tudo acha como uma questão pertinente, para ver que tem que chamar alguns pontos no enumerar ali, se possível, não deixar. Não. 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 Isso muito. claimado. Não. Não. É, ele não. Ah, cara. E as, a, tanto, porque tern히nde, 3773216 e 70077 xNu. São,셔서енно, as almas e sal 1508s. Obrigado, Presidente. Meu nome é um partido aberto, democrático, sem o domínio municipal não debatido. Não, não está dentro, porque você não entra aí na subjetivismo. Mas bom, eu tenho que licenciá-lo para o que é como é que eu esqueço de viver de palavra. Minha ponto de vista é, e tem sido assim internacional, que a Guilherme se intriga contra a Guiné-Bissau. Porque ela entrou em São Mariam G15. A Guiné-Bissau acabou de mandar arma para a Guiné-Bissau. Essa é a coisa que entrou em São Mariam G15. Presidente do exercício de São Felipe, estava cabindo, e público cabindo, presidente do Cabo Verde, que é qualidade política, situação de isolamento internacional que não saia. No Cabo Senado, não é problema para o país, não tem que ser patriota. Fazer instigação contra o povo de Guiné-Bissau. Mas deputados são daquela lá. Se a gente tem esse debate, não está disponível para debate. Obrigado. Aplausos Péia IGC Muito obrigado, senhor presidente. Péia IGC Aplausos 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 Não tem Armando Manco, está presente. Nkade, está presente. Bojan, Bojan, está. Iumar Conte, está, ok. PRS, Anitta Nabrae, está. Mamadi Sala, Sila, está. Zé Cumprir, Viedra, está. Awa Lago, está. João Alberto, está. Mamá Samba Baldez, está. Mamá de Célo Diablo, está. Céline Miranda. Domingo Sala, está. Mulai, está. Mulai, está. Adriana, Vaticano. Adriana, está. Ok. José. Cristina Coyate. Armando Kipirna. Antônio Serifo Mbalo, está. Cá está. Ok. Martina Serifo e Nicola. Essa está. Madem. Margarita. Márida. Matar. Em. Adyana. Márida. Margarita. Margarita. Márida. Matar. Batalha e Sila Ramatulai Mamadou Sanya Mamadou Salu Embalo Sayo Malde Baros Banyai Kierro Sanya Suedi Kassi Marciano Salomé José Carlos Guiina Ursana Jorge Aníbal Nelson Moreira Marciano Nelson Moreira Nundel Marciano Barbeiro Abudu Graema Mamacelo Balde Mamacelo Balde Abudu Bubancada 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 Elis que Caconsio Amensi Bukumaboy Balde Fabiano Junta Cercur Mãe Elis que Tene Difficultade Califas Califas Celi Elder De Bards José Antonio Cruz Almeida Anya Balde Camilo Simos Tr слишком Bubancada De E Pernand È Bubancada João Bernardo, Maesice, Júlia Ramalho, Salumata Kassama Yaliato, Muzedemba Guaro, Seramane Fati, Muzan da Silva, Mário, Bacar Yassi, Pascoal Vaz Monteiro, Miguel Soares da Gama, Maria Odete, Joaquim Amaro de Malam Fati, Cade Serigino Cardoso, Constantino Kamala Iyafai Sani, Joana Inácia, Joana, Leopoldo da Silva, Vitor Kassama, Leopoldo, Leopoldo, Vitor, Papa Mane Guilherme, Papa Mane, Caramba Saco e Lassana Cedi, Caramba, Obrigado, Francisco Conduto de Pina, Luma Ruzi Amanca, Amizade Faramendes, Teresa Santandoi, Mama de Balde, Mama de Balde, Teresa Santandoi, Brayma Jalou, Wasna Papai, João Serba Sani, Matilde Ndecki, Saru, Saru, Saru Malo, Isabel Kassam, Isabel Kassam, Matilde Ndecki, Daniela, Injate Samara, Matilde Ndecki,isseram, Sami Alamn O que ele é aqui? O que ele é aqui? Ele é aqui. 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 Ele é aqui.